Aí deu uma travadinha, quase que eu dropei o combo. Ah, ah, ah lá, não pega, velho. Será que será pra ser um setup, hein? Uh! Ei, ei! Salve, galera, e bem-vindo a mais um vídeo de Ranked da Kazumi Mishima, World 2 Mighty Ruler. Tamo chegando ao final aqui, nós já está Suzaku. E em breve, se tudo der certo, vamos pegar o Mighty Ruler e aí vamos começar o World 2 do Kazuya, o filho dela, né? Então, bora lá pra mais uma partida. Tentei fazer umas lutas aqui, mas umas roupas, né? Mas não deu muito certo, mas vamos com essa aqui, então. A roxinha, que tá quase aqui roxo, né? Então, se você gosta dos vídeos, deixa o like nesse vídeo. Se você quiser mais conteúdo, se inscreve aí no canal. Tamo quase 2.500, hein? Quase na metade aí, 2.300 já. E é isso, valeu. E tem live de segunda a sábado no canal roxo também, falando em roxo, na Twitch. Então segue lá se você quiser ver jogando ao vivo. Não só isso, mas outros jogos, você vai trocar ideia ao vivo lá, que é mais legal ainda. Chega lá todo dia, de segunda a sexta, 5 horas. Então dá um follow lá, também tamo quase 1.500 followers. Massa demais. Então quando aparecer alguém, a gente volta. Get ready for the next battle! Vamos lá então, pessoal. Achamos mais uma partida aqui. Olha, é mais uma não, uma, né? Primeira aqui. E é o Leroy. Será que a teoria do Sun estava certa? Tá o Leroy no aquecimento ali. Suzaku também. Vamos lá então. Uff, Leroy é um char difícil. É um dos melhores char do jogo contra um dos piores hoje em dia. Kazumi já foi uma das melhores. Mas hoje em dia tá pra trás, bastante no Dunning Combos. Ela tem, bom, ela não é horrível, né? Pelo menos, um dos piores hoje não é com certeza um dos... Não é um peso tão grande quanto já foi um dos piores. No começo do jogo, realmente um dos piores era muito pior do que um dos piores hoje. E um dos piores nos jogos antigos, meu Deus, era completamente impossível de jogar. É só um comparativo, né? Não quer dizer que ela é ruim necessariamente. Já estamos com 11 wins seguidas, eu nem sabia disso. Já tomei um FF2-2 monstro na cara. Paredinha. E fez o combo errado. Ah, ah, ah. Porra, não pegou. Porra, não pegou. Fute. Ah, não. Se não tivesse apertado nada, punia. Ai, ai, ai. Opa. Ah, droga. Tá, tá de boa. Opa, eu errou. Ah, que sacanagem, o DF e um dela foi nerfado. Eu tinha que pegar, mano. Passou na frente dele ali. Sônia! Fute. Sônia! Sônia! Errou o Perry. Ah, ah. Pula um pouco! Ainda que você pode encontrar o ataque do movimento, ou seja, de qualquer coisa, sem correr. Não! 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 Aí não, né? Ó, bom pontão pra caramba. Se continuar só achar Suzaku hoje, a gente ganhar toda, a gente só vai matar o Roller já, mano. Só a técnica impressionante. É, a técnica do Leroy é impressionante. Bora. Ih, Demotion. Ah, droga. Errou. Meti a maconha ali, deu certo, mano. O cara abaixou depois do menos 13. Caramba, tá pegado, mas não? Sai. O que é esse cara? Ronda 2. Fala, desculpa. Ah, era pra ir pra trás. Droga, não saiu algo apanhado. Era voar pra trás. Aí, deu uma travadinha, quase que eu dropei o combo. Ah, ah, ah. Ah, lá não. Pega, velho. Isso era pra ser um setup, hein? Uh! Ei, ei! Surya! Ah, lógico, né? Ah, lógico, né? É, era uma merda, né? Barry? Barry, der! GG, começamos bem, começamos muito bem, vamos pro próximo, depois de uma espera muito grande desde que achamos a primeira partida, achamos mais uma aqui, o Kuki, Kuki, 99, também se usar com o Dragon 9, mas, bora lá então, eu tinha achado né, mas acho que o cara tava cancelando lá, não sei se era o Leroy que eu joguei antes né, o outro, enfim, vamos focar agora ele ganhasse, mano, o que é né, a gente precisa ganhar, velho, o Leroy tem o Realm, vocês gostam desse stage aí, o Dragon 9 é meio bom também, o Akazumi é ok, o Akazumi, vamos ver, caramba, que o Dragon 9 é esquisito velho, acho que é uma coisa, né, round 1, fight! Eu vou saber que você vai apertar o botão. Mais! Aí não, né, brother? Ah, droga, errei. Não é punish, ele apertou o botão. Força é tudo. Será que ele joga de gin? Ah, eu tentei levantar, não foi. Ah, acho que eu matei, hein. Não, parei de atrapalhar. Boa, não foi punish, eu apertei o botão. Ah, ele se entregou. Caramba, se eu ganhar já é promo. Achei que ia ter que ganhar mais, mano. Achei que ia ter que ganhar mais, velho. E coré. Ah, ele vazou na minha promo. Esse cara é MS, velho. Era promo, Kuki. E o Kuki voltou. Vamos ter promo. Mishima Building, essa série é massa. Meu preferido do jogo básico. Bora lá, pegar esse Mighty Ruler maroto. Espero que eu consiga, né? Ah, se eu não engasgar a Promotion, né? 15.000 seguidas. Promotion. 14.000. 15 agora, então. Não abaixei. Ai, droga. Isso é 12 frames, velho. Aquilo é menos... Não é menos 13, Downback 4 da casa, hein? Peguei no float. É menos 13.000. Achei. Vamos lá. Lembrando que tá usando a playlist Tekken Revolution Voltem na próxima playlist aí Nossa, que sidestep maravilhoso, velho Olha lá, tá punindo, mano Não puxa o cabo, pelo amor de Deus Mighty Ruler Eu não esperava que ele fosse conseguir nesse vídeo, mas nós conseguimos Yes Olha, saiu de novo Vou tentar achar mais uma Se não demorar muito pra achar, eu termino o vídeo que já tá meio bosta A gente já pegou o que a gente queria, né Mighty Ruler de Kazumi Conseguimos Vamos ver se a gente consegue mais uma partida pra terminar o vídeo Bom, pessoal, demorou um pouquinho aqui Eu já tô meia hora gravando esse vídeo aqui Já deu partidas o suficiente, né Quatro partidas, bom, não foi tanto o suficiente Mas a gente pegou o que a gente queria Foram matches legais Espero que vocês sejam divertidos Conseguimos a Kazumi Então, sexta-feira que vem é o Kazumi E é isso, valeu pela companhia Tamo junto Veja os vídeos dessa semana se você não assistiu Sempre deixo alguns vídeos de sugestão no final do vídeo E durante o vídeo também deixo uns cards Então, se você quiser acompanhar mais o canal Continuar aqui Aí tem muito vídeo pra você assistir Então, valeu e até a próxima E cola no live se você tiver afim Que hoje de sexta é Donkey Kong Se eu não veria ainda, né Imagino que não Mas é isso Tamo junto E até a próxima Falou E até a próxima